Você sabia que o lar é uma escola? Esse é o título da nossa leitura de hoje, o capítulo 110 do livro Mensagens aos Jovens. O meu núcleo familiar é pequeno, somos só eu, minha esposa e nossa filhinha de apenas um ano e meio. Mas nesses meses após a chegada dela em nossas vidas, tudo mudou. Temos percebido na prática como a responsabilidade da educação doméstica é tremenda. É algo que certamente não podemos negligenciar. E é exatamente sobre isso que iremos ler hoje. Conduzir as crianças nos caminhos do Senhor, ensinar sobre moralidade, respeito e dignidade não são atribuições nada fáceis. Mas certamente, não apenas os nossos filhos, mas todo o nosso lar será recompensado. Nós, enquanto pais e mães, seremos agraciados por Deus pelo bom desempenho na educação dos nossos filhos. Afinal, essa foi uma atribuição nos dada pelos céus. E sabe aquele ditado que diz as crianças são o futuro do planeta? Pois bem, essa responsabilidade começa conosco. Veja, por exemplo, esse trecho da página 330 do livro Mensagens aos Jovens. A falta de boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades de miséria e criminalidade que afligem a humanidade. Com uma boa preparação no lar, nossos filhos podem causar um grande impacto no mundo. Que tal você dar mais atenção a esse assunto? Leu o capítulo de hoje? Lembre-se, seja forte!